Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas de braços A me agasalhar Passar como passam os dias Se o calendário acabar Eu faço contar O tempo outra vez Tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão precisa De alguém mais alto De alguém mais alto alívio Alguém mais alto alívio Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Não diga que eu não levo a guia